Novo golpe na praça, o do falso boleto. A vítima recebe a cobrança, acha que é de uma empresa verdadeira e só depois de pagar percebe que foi enganada. Saque do FGTS. Quem não tem conta na caixa já pode tirar o dinheiro das contas inativas. Dia D contra o sarampo, postos abrem neste sábado para vacinar crianças de seis meses a cinco anos. Olá, eu sou a Carolina Vilela e começa agora o Bande Cidade 1ª edição. Olá, boa tarde. Um dos meios mais comuns de pagamento, o boleto caiu na mira dos bandidos. É o golpe do boleto falso. Quadrilhas estão se especializando em descobrir quais as contas mais comuns das pessoas. Aí, os bandidos mandam e-mails de cobrança com boletos já anexados. Só depois que as empresas, as de verdade, cobram a conta, é que a vítima percebe que caiu em um golpe. Para você ter uma ideia, segundo o site Reclame Aqui, as queixas contra falsas cobranças aumentaram em 42% este ano. Um e-mail cobrando a conta da ATV por assinatura, algo que parecia não ter qualquer problema. Quer dizer, parecia até facilitar a vida do Kleber, já que todos aqueles números que ele teria que digitar do código de barras para fazer o pagamento já estavam ali. Fáceis. Era só copiar e colar que estava tudo certo. Mas foi a facilidade que trouxe dor de cabeça para o Kleber e fez ele cair no golpe do falso boleto. Ele descobriu que, na verdade, a cobrança não havia sido enviada pela empresa, e sim por um golpista. A sorte do Kleber foi que, assim que percebeu algo de errado no recibo de pagamento, ele entrou em contato com o banco. Já fizeram a retenção da transação, me deram orientação de encaminhar os comprovantes e uma narrativa da história por e-mail. E aí eu fiz esse procedimento e deu tudo certo. Mesmo conseguindo evitar o pagamento fraudulento, ele ficou preocupado com o fato do criminoso ter todos os dados da conta dele. Você nunca espera que, de repente, numa transação como essa, de uma conta da sua net, do seu telefone, que alguém tenha essa informação e de forma precisa, nome, número do contrato, valor da fatura, vencimento, os caras têm tudo. Essa advogada especialista em direito do consumidor alerta alguns fatores que devem ser verificados antes de fazer o pagamento. Quando isso acontece, a gente pode ter alguns cuidados para não passar por essa, para não ser submetido a esse tipo de fraude. Que é, por exemplo, manter o antivírus do computador sempre atualizado, porque o antivírus localiza essas fraudes e aí previne o consumidor, tiver que efetuar o pagamento do boleto. Ou então não baixar boletos, ou não efetuar pagamentos em computadores públicos, ou então em redes Wi-Fi abertas. Somente este ano, o site Reclame Aqui registrou 4.417 reclamações relacionadas a esse tipo de fraude. O número é 42% maior se comparado a 2018. A advogada explica que o consumidor não deve ficar no prejuízo caso caia nesse golpe. Quando você cai no golpe, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que tirar uma cópia do boleto bancário e do comprovante de pagamento, registrar um boletim de ocorrência na delegacia, você pode também fazer uma reclamação no Procom para deixar o órgão informado acerca dessa fraude que aconteceu. E aí você fazendo tudo isso, você pode procurar a instituição financeira ou fornecedor para alcançar a restituição do valor que foi pago indevidamente. O Supremo começou o julgamento de ações que questionam a prisão de réus após condenação em segunda instância. O relator, ministro Marco Aurélio Mello, fez críticas ao presidente do tribunal e adiantou que irá manter a posição dele, a favor de que esses condenados fiquem em liberdade até o fim de todos os recursos. A sessão foi suspensa no fim do dia e será retomada na quarta-feira que vem. Na abertura da sessão, o presidente do tribunal ressaltou que o julgamento da regra de prender ou não condenados, em segunda instância, não trata de uma situação particular. Servirá de norte para a atuação de todos os magistrados do país e de todo o sistema de justiça. Os ministros vão se manifestar sobre três ações que questionam a tese adotada em 2016, quando se definiu que réus sentenciados pela justiça de segundo grau já podem começar a cumprir pena na cadeia. O primeiro a falar foi o relator. Contrário ao entendimento atual do Supremo, o ministro Marco Aurélio Mello fez um resumo do processo e criticou o presidente Dias Toffoli, que em dezembro do ano passado derrubou uma liminar concedida por ele, autorizando soltar todos os detentos no país condenados em segunda instância. É inconcebível visão totalitária e autoritária no Supremo. No intervalo da sessão, o ministro explicou o motivo de sua revolta. Ele não está acima de cada qual dos integrantes do tribunal. Nós ombreamos, nós somos iguais. É acima de tudo algodão entre cristais. Ele não é censor. O presidente do Supremo não rebateu o relator. Nas sustentações orais, os advogados que entraram com as ações alegaram que a Constituição Federal é clara ao expressar que uma pessoa só pode ser considerada definitivamente culpada depois que acabam as possibilidades de recursos. Podemos gostar ou não gostar disso. Podemos discordar da Constituição. Podemos dizer que ela é retrógrada, que ela é atrasada, mas é o que a Constituição diz. Ah, mas as pessoas vão ficar soltas. E a impunidade, para isso existe a prisão preventiva. Em seguida, representantes de entidades da sociedade civil também se manifestaram. A decisão mesmo só começa a ser tomada na semana que vem após a leitura do parecer do relator. Marco Aurélio Melo aposta num placar de 7 a 4 em favor da mudança da regra. De acordo com o levantamento feito pelos procuradores da Lava Jato em Curitiba, 38 pessoas poderão ser beneficiadas se o Supremo considerar agora que condenados em segunda instância podem recorrer em liberdade. Seriam os casos, por exemplo, do ex-ministro José Dirceu e de Lula. O ex-presidente já foi sentenciado pela terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça, mas ainda assim cabe recurso. Outros se beneficiariam com a suspensão temporária de multas, mas continuariam na cadeia porque tem prisão preventiva decretada. É o caso do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Há situações também em que presos tiveram progressão de pena e estão no semiaberto ou diferenciado com tornozeleira. Nesses casos, eles ficariam em liberdade para aguardar os tribunais superiores esgotarem todos os recursos. Claudio Humberto, boa tarde. É uma questão muito polêmica, né? A gente percebe que, novamente, o entendimento pode mudar. O ministro Marco Aurélio Melo, que é o relator, aposta num placar de 7 a 4. Então, teve em 2019 o entendimento, 2016 mudou e agora pode mudar novamente, é isso? É, e se estabelece definitivamente no Brasil, e pior, pela Suprema Corte, um regime da insegurança jurídica, né? Havia um entendimento até 2009, aí o entendimento que foi estabelecido em 2009 foi alterado em 2016 e agora volta a ser, deverá ser alterado, tudo indica, agora em 2019, apenas três anos depois. E o pior, alterando para uma posição diametralmente oposta à anterior, né? Afinal de contas, quando é que a gente vai poder confiar nas decisões do Supremo? Será que as decisões do Supremo hoje não serão reformadas amanhã? E a jurisprudência? Onde é que anda a santa jurisprudência, né? As decisões do Supremo geram jurisprudência em relação às quais todos os magistrados do país devem se mirar. Não apenas os magistrados, mas também promotores, advogados, né? Tudo leva em conta aquelas decisões do Supremo, quando eles fazem isso, fazem isso, essas alterações. E pior, né? Por motivações políticas é que a coisa realmente desanda, né? O presidente do Supremo poderia nos poupar de uma afirmação que fez ontem, dizendo, como vimos agora há pouco, dizendo que esse julgamento não se destina a resolver um assunto específico. Não é verdade, né? Esse julgamento é motivado pelo presidente Lula, pelo ex-presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal sempre dá prioridade a tudo que for do interesse do ex-presidente. E, mais uma vez, algo do interesse dele vai ao julgamento. E não são apenas os 38 casos da Lava Jato, né, que essa decisão vai impactar. Mas milhares de pessoas, todos bandidos condenados. Essas condenações não serão revistas do ponto de vista da culpa. Quem é culpado será sempre culpado. Ou essas pessoas vão apenas ganhar o direito de recorrer, de esperar o julgamento dos recursos em liberdade. Mas culpados, isso não vai mudar porque essa fase da após a segunda instância, não há produção de provas. Portanto, não altera a sentença. Mas causa uma confusão ali na justiça, né? Porque a jurisprudência, 2009 e uma, 2016 e outra, 2019 e outra, então... É horrível isso, né? Ninguém sabe ao certo. E o Supremo é dado também a legislar. Ainda que a lei não preveja algumas coisas, eles vão lá e inventam a regra. Colocam, dizem que estão interpretando a Constituição. E com isso, a gente entra naquela fase do assim é, se lhe parece, né? A Constituição é usada, seja pelo advogado ali do PT, do PCdoB, o ex-ministro Cardoso, como qualquer magistrado, né? A Constituição é lida de acordo com o seu próprio prisma, né? E deles também divergem outras pessoas. A Renata Dourado tem um recado pra você. Vocês já conhecem o Team Chip Top? Esse chip é top porque já vem com a primeira semana de oferta grátis, isso mesmo. Ele vem carregado com Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger ilimitados. 2 GB de internet para usar como quiser e ligações ilimitadas para todo o Brasil. É o único pré com redes sociais ilimitadas. Ativou o chip e pronto. Já sai aproveitando os benefícios por duas semanas. Muito top, né? E depois, para continuar aproveitando todas as vantagens, é só fazer uma recarga de R$ 10,00 por semana. Então, tá aí esperando o quê? Vá a um ponto de venda, compre agora o seu Team Chip Top e aproveite. É muita vantagem para um chip só. Vem pra Team. Team, a evolução não para. A seguir, começa o saque do FGTS das contas ativas para não correntistas da Caixa. Urbana Cidade volta daqui a pouco. Começou hoje a nova etapa da liberação do saque do FGTS. Essa fase contempla quem não tem conta na Caixa Econômica Federal e faz aniversário em janeiro. Cerca de 4 milhões de pessoas têm direito a esse dinheirinho a mais. Aqui no DF, são 80 mil trabalhadores que já podem fazer o saque. As agências abriram mais cedo hoje e funcionam também amanhã a partir das 9 horas. A retirada está liberada inicialmente para os trabalhadores nascidos em janeiro. As agências da Caixa tiveram atendimento ampliado nesta sexta. As unidades abriram às 9 horas da manhã. Os trabalhadores nascidos em janeiro e que não são clientes da Caixa Econômica poderão sacar até R$ 500 de cada conta do FGTS, seja ativa ou inativa. A medida deve beneficiar cerca de 4 milhões de pessoas e disponibilizar R$ 1,8 bilhão na economia brasileira. Na segunda e na terça-feira, o horário de atendimento também será estendido. Abrem às 8 e fecham às 3 da tarde. Além disso, amanhã o banco vai funcionar a partir das 9 horas. A instituição recomenda que o trabalhador tenha a carteira de trabalho em mãos no momento do saque e o cartão cidadão. Assim, o atendimento será mais rápido. Quem faz aniversário em outros meses terá que esperar um pouco mais. Nascidos em fevereiro e março, por exemplo, recebem no próximo dia 25 e no dia 8 de novembro, respectivamente. Para saber quem faz parte do grupo e os dias de todos os lotes, basta acessar o site fgts.caixa.gov.br. Os valores de até R$ 500 por conta podem ser resgatados nas loterias. Acima disso, apenas nas agências da Caixa. A Caixa começou os pagamentos em setembro para os trabalhadores que têm conta no banco. Nessa etapa passada de créditos, foram liberados mais de R$ 15 bilhões para os 37 milhões de trabalhadores correntistas. A novela da crise do PSL segue a todo vapor agora com contornos dramáticos. Joyce Hasselman não é mais a líder do governo no Congresso e quem a substitui é o MDBista Eduardo Gomes. A briga anda tão feia, com áudios vazados, lavagem de roupa suja em público e por aí vai. É nesse cenário que o partido que elegeu Jair Bolsonaro faz hoje uma reunião de última hora da Executiva Nacional. Os detalhes chegando agora ao vivo com a Renata Dourado. Renata, boa tarde para você. Carolina, boa tarde para você e para todos que estão aí nos acompanhando. Pois é, essa reunião da Executiva do PSL, que é o partido do presidente Bolsonaro, foi convocada pelo presidente da sigla do PSL, Luciano Bival. A reunião começou ali por volta entre 9h40 e 10h e deve se estender ao longo do dia. Obviamente uma reunião fechada, a imprensa não tem acesso. No entanto, alguns parlamentares, alguns membros da Executiva, na medida em que chegavam para essa reunião, alguns falaram ali com a imprensa. Entre eles, o líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir. Ele voltou a dizer que se sentiu traído pelo presidente Bolsonaro, que como se tivesse sido apunhalado pelas costas pelo presidente. Ele disse que o presidente usou a máquina pública, usou o Palácio do Planalto para se envolver diretamente numa questão interna do partido do PSL. Disse que o presidente Bolsonaro, juntamente com vários outros ministros, ligaram diretamente para vários parlamentares para assinar aquela famosa lista que nós falávamos sobre elas, listas, na verdade, ontem aqui, a fim de que esses deputados assinassem, portanto, essa lista, pedindo que o líder, o delegado Valdir, saísse, portanto, da liderança e em seu lugar assumisse um dos filhos do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Então, diante de tudo isso, a própria deputada Joyce, que você citou aí, também fez duras críticas ao governo, disse que não foi comunicado oficialmente da saída da liderança dela, disse que soube, portanto, pela imprensa, fez duras críticas também aos filhos do presidente Bolsonaro, disse, por exemplo, que o deputado Eduardo Bolsonaro não tem perfil para assumir a liderança do PSL. Enfim, em meio a tudo isso, a gente, de fato, vem acompanhando toda essa história, essa crise aqui. E o fato é que o nome ou a indicação de exatamente Eduardo Bolsonaro para assumir a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, parece que anda cada vez mais distante a essa indicação, porque nos bastidores o que se fala é que o governo, o presidente Bolsonaro, não teria o aval, o suporte dos senadores, para, de fato, fazer com que esse nome fosse aprovado pelos senadores. No entanto, hoje, pela manhã, na saída ali do Palácio do Alvorado, o presidente Bolsonaro, ao ser questionado sobre esse assunto, ou seja, do filho dele, ele disse que está tudo mantido, dando a entender que deve indicar o nome, sim, de Eduardo Bolsonaro para assumir esse cargo. Disse também que vem recebendo vários convites de outros partidos, para que ele pudesse, portanto, se filiar a esses partidos. Ele que já deixou claro a possibilidade de sair, portanto, do PSL. E a gente vem acompanhando tudo isso aqui, Carolina, para saber se ao final dessa reunião da executiva do PSL, se vai ter alguma decisão, alguma definição, e o que vai ser decidido. Ah, é o que todo mundo espera, né, Renata? Obrigada. Porque essa novela está se arrastando, cada dia um novo capítulo, né? A Joyce Hasselman disse que esse governo tem um modus operandi como a traição, né? Então, e o presidente está articulando ali também para movimentar. Então, é uma crise longa, parece que não tem fim, né, Claudio Humberto? Parece que não tem fim, né? O presidente, na verdade, ele ultrapassou a linha. Costuma-se dizer, e eu ouço isso desde menino, né, que tem uma linha ali que não dá para ultrapassar, na divergência, etc. Senão vira briga de rua, né? Passou daquela linha, por exemplo, falar da mãe, né? Tem essa coisa de menino, né? Foi o que a gente viu. A gente viu essa disputa pelo controle, pelo comando do PSL, se transformar numa briga de rua, né? O presidente Bolsonaro chamou ao Palácio do Planalto deputados e, de fato, os pressionou a assinar a lista apoiando o filho dele para o líder. Esse tipo de comportamento representou para a Câmara a ultrapassagem desse limite, dessa linha, né? Porque, assim, por mais afáveis, por mais obedientes, por mais leais e até fiéis, né, que sejam os parlamentares, eles são muito ociosos do espaço deles na Câmara, né? Do espaço de poder que a liderança, por exemplo, tem. Quando o presidente da República, que é chefe do Poder Executivo, tenta se intrometer nisso, na escolha, né? Ele joga peso político pessoal na escolha do líder do partido. Isso aí sempre dá errado, né? O presidente, o ex-presidente Lula, por exemplo, tentou interferir na escolha do presidente da Câmara, certa vez. Foi um desastre completo. Quando ele lançou o Greenhalgh, que era um amigo pessoal dele de São Paulo, um ser detestado, arrogante, para tentar enfrentar uma outra candidatura do PT que ele, Lula, não tinha avalizado. Ele vai e inventa a candidatura do Greenhalgh. Você sabe o que é que deu isso? Isso deu em Severino Cavalcante. Com os votos governistas divididos, venceu, embora não tenha tido uma votação significativa, mas acabou vencendo o Severino Cavalcante. Quer dizer, o poder... Essa foi a reação do poder, na época, do poder legislativo, da Câmara dos Deputados, a interferência do presidente da República. Foi exatamente o que aconteceu ontem. Há esse limite, e o limite, o limite da relação com a Câmara, que o presidente não pode ultrapassar, e o Bolsonaro fez isso. Amanhã, o dia D de vacinação contra o sarampo. O governo quer imunizar 14 mil crianças no DF. Os postos amanhã estarão abertos para atender crianças de seis meses a cinco anos. Mais informações com a repórter Camila Lopes. Ao todo, 63 postos de saúde vão estar abertos amanhã para participar dessa campanha de imunização contra o sarampo. A gente vai conversar agora com a Fernanda Ledes, que é enfermeira de imunização aqui da Vigilância. Fernanda, essa campanha é destinada para aquelas crianças, né? Seis meses até cinco anos? Isso. Essa primeira etapa da campanha contra o sarampo é destinada às crianças de seis meses até as crianças menores de cinco anos de idade. Ela visa vacinar aqueles que ainda não foram vacinados. Ou seja, não é uma dose extra, é uma dose que seria a dose da rotina. Exceto para os bebês, né? De seis meses a onze meses, menores de doze meses, que não recebem essa dose na rotina e, portanto, receberão uma dose que nós chamamos de dose zero, que é uma dose que visa, neste momento de surto, imunizar esses bebês que são os que mais complicam para o sarampo. É essencial que leve o cartão de vacina da criança para que seja avaliada a situação vacinal, verifique se existe alguma outra vacina em atraso que possa ser feita também e ir para ver se a criança já tem realmente as duas doses. Se ela tiver as duas doses, não precisa. Tá certo. Obrigada, Fernanda. E só lembrando, para quem quiser saber quais são os postos que vão funcionar e os horários, é só entrar no site do saúde.df.gov.br. Quem não conseguir participar da campanha amanhã, vale lembrar que vai até o dia 25 de outubro. Volto ao estúdio. E por falar no dia D, Renata Dourado tem um novo recado. Gente, próximo sábado, 19 de outubro, é o dia D de vacinação contra o sarampo. Por isso, o Ministério da Saúde convoca pais e responsáveis por crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade para procurarem uma unidade de saúde mais próxima, levando a caderneta de vacinação. Faça parte deste mutirão da proteção. Convide os vizinhos, informe aos amigos. E não se esqueça, próximo sábado, 19 de outubro, dia D de vacinação contra o sarampo. Vamos juntos combater essa doença viral, potencialmente grave, que pode causar surdez, cegueira e levar à morte. Para mais informações, é só acessar saúde.gov.br barra vacina Brasil. É isso aí. Ministério da Saúde, governo federal, pátria amada Brasil. A seguir, castração de graça faz donos de cães e gatos madrugarem na fila no recanto das emas. O Bande Cidade volta já já. Começou hoje a inscrição para a castração de cães e gatos de graça no recanto das emas. Teve gente que madrugou na fila para conseguir a cirurgia para o animal de estimação, que custa em média mil reais. Era fila perder de vista gente que não acabava mais. E para conseguir ser atendido, muita gente precisou madrugar em frente à administração do recanto das emas. Teve quem esperou cinco horas para garantir a castração do pet. Cheguei às quatro horas da manhã e só agora que eu estou saindo. Mas o senhor falou que achou um pouco desorganizado, né? Estava, estava um negócio meio desorganizado. Mas aos pouquinhos parece que eles estão colocando no eixo. Mas vão acabar atendendo todo mundo aí dentro do esperado, né? A Norma chegou aqui 5h40 da manhã e ainda estava no meio da fila. Mas como ela já esperava ter que enfrentar essa demora, veio preparada. Trouxe lanche, sombrinha, protetor solar. Vim preparada, porque o sol, né? Vale a pena, mulher, porque as coisas são tão difíceis para se pagar hoje em dia, né? E a gente tem amor pelo bicho, então a gente tem que sofrer por eles, né? O pequeno Isaac, que ocupava um dos últimos lugares da fila ao lado da avó, já não aguentava mais esperar embaixo do sol quente. Fica muito calor que fica essa fila. E a dona Iolita, que não foi trabalhar para tentar a castração para dois gatos que resgatou da rua, chegou quase 9h da manhã e vai ter que tentar a vaga em uma outra oportunidade. Vim correndo para cá, achando que ia conseguir, mas o jeito que está aqui, eu preciso pegar meu filho na escola agora, 11h40. Cada pessoa pode pedir a castração de no máximo três animais. Foram oferecidas mil vagas para gatos ou cachorros. O resultado da castração com agendamento prévio vai ser divulgado no site do Brasília Ambiental e o procedimento vai ser feito em uma clínica veterinária no Gama. E olha só, o site do Brasília Ambiental é o ibram.df.gov.br. Você já sabe, né? Aqui na Band tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Bande Cidade. Então anote aí o nosso número. 999769204. O Bande Cidade, primeira edição, fica por aí. Por aqui, vem chegando agora os donos da bola. A gente volta a se encontrar segunda-feira, hein? Ao meio-dia e meia. Bom fim de semana para você. Tchau, tchau.